Fala galera, Jogamer aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e galera, é o seguinte, estamos aqui de volta no canal para um vídeo um tanto quanto diferenciado, um vídeo um pouquinho diferente, de fundo vocês devem estar vendo uma gameplay de Just Cause 4 e não é por acaso, o vídeo de hoje tem tudo a ver com esse jogo, vocês já devem ter visto pelo título qual que é o assunto que a gente vai tratar aqui hoje e é bem simples, bem rapidão, sem perder muito tempo, a Epic Games aí junto com as diversas outras empresas do segmento de game e entretenimento estão dando ofertas e serviços de graça para o pessoal curtir a quarentena enquanto esse vírus aí não vai embora e a Epic Games dessa vez deu para a gente dois jogos de graça e um deles é o tão famigerado, nada mais nada menos que Just Cause 4, esse jogo que foi lançado em 2018 e que eu zerei no PS4 no lançamento cara, olha só, de graça dois anos depois quase, meu amigo, dessa vez eu não pensei para que todos possam experimentar a versão definitiva do game e bom, parece que não é tão definitivo assim e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês o porquê se você caiu nesse vídeo aqui você deve estar com o mesmo problema que eu estava anteriormente ao instalar o jogo ele simplesmente não iniciava de jeito nenhum, ele sempre crachava na tela de loading, assim que você iniciava o game o processo do jogo parava de responder e sem mais nem menos a janela do jogo fechava e não dava nenhuma solução de problemas para o caso isso já aconteceu com o Fortnite em si na época de 2018, se eu não me engano cheguei a fazer um vídeo semelhante ao que eu estou fazendo agora para vocês de como resolver um determinado problema do Fortnite, o do Fortnite era um pouquinho mais complexo do que o que eu vou mostrar hoje para vocês mas é incrível que é sempre a Epic Games que está com esses bugs, com esses problemas, sabe? É incrível, é incrível, enfim como de costume, como toda pessoa normal provavelmente faria, eu desinstalei e instalei o jogo novamente mas pasmem, não deu certo e eu não recomendo que vocês façam isso, principalmente que não tiver internet muito boa mas eu desinstalei só para ver se era um problema com o arquivo do jogo e também não era e ao contrário do problema que o Fortnite estava tendo um tempo atrás, do qual a gente tinha que manualmente habilitar um processo do game para poder inicializar ele aqui a gente vai fazer uma coisa bem mais simples, mas que pode ser um tanto quanto prejudicial a sua experiência com o Just Cause 4 por algum motivo até hoje as publishers de vários jogos tendem a criar um sistema online só para o jogo delas então o Just Cause 4 e o Just Cause 3 tem um sistema online, uma rede social própria para eles que nem a Rockstar tem com GTA que é a Rockstar Social Club então se você joga GTA 5 na Steam, você tem que obrigatoriamente instalar o Social Club e o Rockstar Games Launcher para você poder usufruir da experiência máxima de GTA 5 e aqui é a mesma coisa com o Just Cause 4 porém, aqui um pouquinho menos subjetivo, menos na nossa cara o jogo se conecta aos serviços online sociais da Avalanche Studio que é a desenvolvedora principal do game e ao tentar fazer isso o jogo não consegue simplesmente e fecha o jogo cracha como se tivesse dado algum problema de driver, algum problema técnico e como eu disse, sem nenhuma solução de problemas sugerida ou recomendada na tela então praticamente a gente vai ter que fazer um processo um pouquinho mais hardcore que vai estragar a nossa experiência online que vai ser ir no gerenciador de dispositivos se no seu caso o Windows 10, que nem é o meu você vai só teclar o logo tipo do Windows no seu teclado e digitar gerenciador de tarefas e vai abrir o gerenciador de tarefas que contém todos os drivers todos os drivers ópticos, USB de rede, de som, de vídeo você vai em adaptadores de rede esse processo é praticamente idêntico para todos os Windows que eu conheço Windows 7, 8.1, Windows 10 também então praticamente a mesma coisa, não muda nada os caminhos são a mesma coisa também você vai na subcategoria de adaptadores de rede e lá você vai expandir ela e desabilitar o primeiro adaptador que é o adaptador da sua rede de internet sim, você vai ter que desabilitar a sua internet para poder jogar Just Cause 4 depois que você fizer esse procedimento de desabilitar o seu adaptador é só você fechar o gerenciador de tarefas e iniciar o jogo normalmente você não precisa reiniciar seu PC para nada você só inicia o cliente, o launch do jogo e ele vai inicializar normalmente é bem provável que ele exibam um aviso de que você está offline durante o jogo mas isso é facilmente contornava pelas opções de notificação do game você pode desabilitar isso nas configurações mais tarde mas até então, até o momento, esta é a solução temporária para esse problema do launcher do Just Cause 4 na Epic Games Store beleza? então, só ressaltando esse procedimento e o Just Cause 4 já estão disponíveis no PC pela Epic Games Store então se você tem um PC que aguente um PC que rode a maioria dos jogos compensa muito você jogar Just Cause 4 só pela campanha até que eles resolvam esse pequeno problema com o multiplayer, com o cliente online deles pois tenha certeza que se você joga a maioria dos jogos sem problemas no seu PC e você baixa um que dá problema pode confiar que esse problema não é no seu PC e sim no game, beleza? não é a primeira vez que isso acontece nem vai ser a última então se esse vídeo te ajudou de alguma forma e ajudou algum amigo seu eu recomendo que você se inscreva aqui no canal clique no gostei e compartilhe para quem está tendo esse mesmo problema e caso isso aconteça com algum outro jogo no futuro você já vai estar inscrito aqui no canal e pode ter certeza que eu vou estar fazendo outro vídeo mostrando como corrigir esse problema no futuro com algum outro jogo, beleza? então é isso vou ficando por aqui se vocês gostaram como eu disse, se inscreva clique no gostei e tchau até o próximo vídeo